Fala pessoal do Jurassic Effect, bem-vindo a mais um Flash A Microsoft anuncia o Netflix dos games e a Ubisoft anunciou o jogo do Avatar Hoje no Flash Começando o Flash de hoje com uma dica aí muito boa pra você que mora aqui em Portugal Se você quiser e você mora lá perto de Lisboa, lá onde tem a Vorta em Colombo Passa lá na quinta-feira às 10 da noite Primeiro, vai estar o Feromonas, o youtuber português Segundo, eles vão estar fazendo um pré-evento pro lançamento do Switch Vai acontecer à meia-noite Então eles vão fazer uma competição lá com o jogo 1, 2 Switch Que é a do Nintendo Switch E você tem a possibilidade de levar o Nintendo Switch pra casa Olha que maravilha Titia Desnize aqui dando dica pro público português Fala pro teu amigo, vai na casa do vizinho, bate na porta dele e fala Cara, vamos lá em Lisboa, meu Deus do céu, podemos ganhar o Nintendo Switch A Ubisoft anunciou ontem uma parceria com a Lightstorm e a Fox E eles vão trabalhar agora num jogo no universo do filme Avatar E detalhe, o jogo, esse projeto vai ter a parceria com o James Cameron Que é o diretor do filme A ideia vai ser reviver a beleza de Pandora, que é aquela lua do filme E também os perigos que tem naquela lua, né Eu não sei exatamente se vai ser a história do filme ou uma história paralela Isso não ficou meio claro Mas eles também não deram nenhuma informação de quando ele vai ser lançado Só que ele está previsto pra sair pra consoles e PC Algumas pessoas já pegaram o Pro-Controle do Nintendo Switch Ele também só vai ser lançado oficialmente na sexta-feira Mas algumas pessoas já estão pegando aí Tem acesso antecipado, jornalista e tudo mais E o controle já foi testado no PC Assim, ele funciona Não diretamente pelo cabo USB-C Funciona por Bluetooth, mas já é uma coisa e tanto Porque você agora pode comprar o seu Pro-Controle, que é caro pra caramba Usar no Nintendo Switch ou se quiser usar também no computador Mas como não tem como usar o cabo USB-C ao mesmo tempo Você ou para pra carregar o controle ou usando o PC Falando no Nintendo Switch, a Nintendo fez ontem uma live stream chamada Ninjiz Que são os indies da Nintendo, mas não é da Nintendo Vocês entenderam, são os jogos indies que vão ter pro Nintendo Switch E ao todo, presta atenção Ainda esse ano, 2017, já foram anunciados 64 títulos Entre eles tem Towerfall Ascension, tem o Jovan Knight, que a gente já sabia também Tem o Cave Story, Terraria, tem o Stardew Valley, que a gente também já sabia que ia sair pro Nintendo Switch E detalhe, na versão do Switch ele vai ter componente multiplayer Coisa que ele não tem nas outras versões, interessante isso também Confirmaram o Yooka-Laylee também a versão do Switch pra esse ano, 2017 E é lógico que eu não vou ficar aqui falando de todos os indies que vão sair pra ele, né Porque possam 64, vai passar o Flash inteiro só falando disso Então vamos pra próxima notícia E a Microsoft anunciou ontem que vai lançar a ida entre março e maio Eles não decidiram uma data ainda, mas vai ser nesse período Pra PC e Xbox One O Xbox Game Pass, que seria o Netflix dos jogos Como assim? Como é que funciona? Não é uma coisa bem nova, mas é bem legal que eles estão lançando esse recurso agora Que você vai pagar uma mensalidade de 10 dólares 9,89 pra ser mais exato E você vai ter direito a acessar uma biblioteca de 100 jogos E você vai poder, diferente de um serviço de streaming convencional Como o PS Now, que você joga pro streaming Não vai ser assim, você vai baixar o jogo pro seu console E vai aproveitar ele inteiro Enquanto você estiver assinando É mais ou menos assim, como é que eu posso explicar? O Netflix, de novo Alguns jogos já estão incluídos na lista oficial Tipo, tem Halo 5 Guardians Tem o Payday 2 Tem Lego Batman Tem NBA 2K 16 Eu acho que tem também E vários outros estão lá também na lista E o que eles vão fazer é o seguinte De mês em mês, disseram que alguns vão sair da lista E outros novos vão entrar E também, quem por acaso quiser comprar definitivamente Um daqueles jogos da lista Pode comprar E se você estiver ainda assinando o Xbox Game Pass Você tem um desconto pra comprar esse jogo É, vamos ver como é que isso vai ser Vamos ter mais informações mais pra frente A Microsoft vai dizer também, por exemplo, no Brasil quanto é que isso vai custar E quando eu souber eu digo pra vocês também Porque até agora eu não sei E esse foi o Flash de quarta-feira Se você gostou, comenta aqui embaixo Dá um like, se inscreve no canal Compartilha com os amigos Tem minha carinha pra se inscrever Tem um sininho pra se inscrever no canal E dois vídeos aqui pra você ver E outra coisa com o Flash Até mais galera, tchau Eba, Tinha Record Tchau Tchau Tchau